A China libera a entrada de carne bovina brasileira que já estava certificada. Com a medida, lotes certificados até o dia 3 de setembro deste ano estão autorizados a ingressar no país asiático. As cargas de carnes já estavam em trânsito para a China quando o Brasil identificou e comunicou ao país asiático dois casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina EEB registrados em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina explicou que o Brasil suspendeu no dia 4 de setembro as exportações de carne bovina para a China em respeito ao protocolo firmado entre os dois países que determina esse curso de ação no caso da doença, mesmo que de forma atípica. O que significa que esses animais desenvolveram a doença de maneira espontânea e esporádica não estando relacionada à ingestão de alimentos contaminados e que não tem transmissão da doença entre os animais. A OIE, que é a Organização Internacional que Acompanha a Saúde Animal analisou as informações prestadas em decorrência dos dois casos de EEB atípica e reafirmou o status brasileiro de risco insignificante para a enfermidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Acompanha, Gilson Santa Fé. Acompanha, Gilson Santa Fé.